Bom dia pra você que nos acompanha em nossas redes sociais, veja quais são os destaques daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Polícia Militar realiza concerto de final de ano em Alfenas. Veja quais são as frutas secas presentes nas mesas dos brasileiros no final de ano. A importância dos doadores de sangue em tempos de pandemia. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais, ao meio-dia. Até lá.